O golf ball é um ponto branco que fica dentro do coração do feto, geralmente é no ventrículo esquerdo, ele é chamado de EIF, ecogenicidade intracardíaca focal. É um ponto bem brilhante, como se fosse uma calcificação, na realidade não é uma calcificação, mas é como se fosse uma calcificação, um ponto bem brilhante, fica pulando dentro. Ele fica geralmente no músculo papilar e é um conjunto de fibras ecogênicas que dá ali. Essa ecogenicidade, ela ocorre entre 3 a 5% dos fetos. É um achado que geralmente ele é normal, geralmente inclusive pode até desaparecer ao longo da gravidez. Então, na maioria dos casos, não é motivo de preocupação. Em alguns casos, ele está associado a outras alterações, como síndrome, a síndrome de Down, ou outras alterações morfológicas do nenê. Então, o ideal é que se faça uma monitoragem. O médico obstetra, ele vai analisar se existem outros fatores de risco associados e se tiver, então ele vai aprofundar essa investigação. E também vai fazer um detalhamento do exame do coração do nenê, vai ver outras marcadores fetais e ele vai analisar para saber se existe o risco de ter algum problema cromossômico ou não. Se durante esse monitoramento adicional não tiver nenhuma alteração, então segue-se normal e faz só uma avaliação após o nascimento do nenê. Não há necessidade de fazer nenhum procedimento a mais, só observação. Então, é importante avaliar esse golf ball, esse foco ecologênico intracardíaco, no contexto da sua gravidez. Se existem outros fatores que estão indicando a presença de alguma normalidade, ele vai ser valorizado. Se for um achado isolado, tranquilo, segue a gravidez, só acompanha, que a chance desse golf ball desaparecer, ela é alta. Então, não vai ter necessidade de nenhuma outra intervenção e o paciente vai poder levar a gravidez de forma tranquila. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like para o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!